O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós Senhor. Naquele tempo diz Jesus a seus discípulos, não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas, não vim abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento, em verdade vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, o menor que seja, e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado o grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouviste o que foi dito pelos antigos, não matarás, quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolheriza com o seu irmão, será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo, será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta aí diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz e o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, daí não sairás enquanto não pagares o último centavo. Ouviste o que foi dito. Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também, quem se divorciar de sua mulher dá-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, façam que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Vós ouvisteis também o que foi dito aos antigos. Não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é suporte onde apoiam os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tão pouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Mais à frente, a equipe de acolhida irá passar entre vocês, distribuindo serras elétricas para poder cortar os teus membros, algumas pinças para arrancar e colocar no ofertório de hoje. Se sobrar alguma coisa, a gente, então, continua. misericórdia. Além de ser longa, ela é profunda. Prezados irmãos, até perdi o fôlego. A nossa vida, ela é feita de escolhas. A todo momento, somos colocados. Desde a hora que nós somos gerados até a hora de nossa morte. É verdade que, enquanto não tomamos razão e autonomia de nossas vidas, muitas pessoas decidem por nós o que queremos ou o que vamos ter. Desde o nosso nome, que não passou por nós, e assim por diante. É verdade também que alguns fatores sociológicos, familiares e assim por diante contribuem para ser o que eu sou hoje. Se me amaram ou não me amaram, se me deram ou se não alguma coisa ou não me deram, se tive fartura, se tive comida ou não, tudo isso corrobora para a minha personalidade. Mas em momento algum nos é tirada a possibilidade da escolha. eu posso continuar sentado no meu banquinho e chorar o que fizeram comigo. Ou eu posso tomar a decisão de querer modificar o como eu sou. Mesmo que demore muito mais, mesmo que doa muito mais, mas a possibilidade de ser diferente do que nós somos, isto existe. Existe. E sempre existirá. porque Deus nos fez talvez a maior graça que nós temos após a vida se chama liberdade. Nós somos tão livres, tão livres, tão livres que a gente não tem noção da liberdade que nós temos. E independente da escolha que eu faço, Deus continua a me amar. Isto é impressionante. Isto é impressionante. Deus não muda o seu sentido, o sentimento, o seu desejo pelo ser humano pelas escolhas que ele faz. As nossas escolhas, as consequências são para nós, não para Deus. Ele continua sendo. Mas aquele que escolhe o caminho de Deus é, como diz a própria leitura, é mais protegido, é amparado e assim por diante. Deus vem com a sua graça e tantas coisas mais. nós somos livres para escolher o caminho de Deus ou não. Se você achar que isso daqui que está dizendo é pesado e é pesado e não quer viver, ótimo. Deus não vai mudar com você, Deus não vai te castigar, nada. Agora você vai viver sem tanta proteção dele. Ele protege aqueles que o amam, aqueles que o buscam de coração sincero, ele faz sua proteção. e ele respeita a vontade humana. Deus não sai castigando as pessoas porque ele não foi amado. Deus não é assim. Agora, quem quer viver sem a proteção divina, pronto, não vai ter a proteção divina. Se você sai de casa sem guarda-chuva, vai molhar. Você pode até correr, parar de uma marquise e outra, parar de vez em quando onde algumas pessoas que possam te proteger, mas na rua da sua vida você vai molhar. Agora, se você sai com um guarda-chuva, a possibilidade de se encharcar é menor. Tomemos esse guarda-chuva como os mandamentos da lei de Deus. Escolher viver sob a proteção dele. E olha, pode fugir, pode escolher qualquer outra coisa, não adianta. A palavra do homem, realmente, de homem Deus, é superior. quando ele fala alguma coisa, por mais difícil que seja de ser vivenciado, é ainda melhor para nós. Só que nós estamos, nós achamos que é difícil a palavra, por quê? Porque estamos acostumados a ser de um modo e quando ele pede para poder modificar, aí que dói, aí que machuca. Não é que a palavra dele seja difícil, é porque nós nos acostumamos a nos corromper. Nós fomos criados de um modo no mundo que nos possibilitou mais facilmente a corrupção do que a salvação. Por isso que dói. Agora, quanto mais cedo eu sou criado nesse amor, nessa mentalidade, mais fácil se tornará para nós. E aí, então, Jesus começa a falar este evangelho. Difícil? Sim. Mas vamos lembrar do contexto. Estamos há dois, três domingos falando sobre isso. Esse aqui faz parte do sermão da montanha. Lembra de Moisés no alto do monte, Jesus no alto do monte. Moisés recebeu as leis, Jesus, então, oferece essa lei, leva a lei à plenitude. Moisés recebeu os dez mandamentos. Jesus vai dizer, olha, se o mandamento não for superior, levado à plenitude, de nada adianta. Nada da lei de Deus foi tirada. Nada. Jesus não aboliu o Antigo Testamento. Ele não aboliu os mandamentos. Por que isto? Mateus, quando escreve este evangelho, é por volta do ano 80. 50 anos depois do fato da morte e ressurreição de Cristo. A comunidade cristã está se dividindo da comunidade judaica. E os cristãos se perguntam, eu tenho que observar essas leis judaicas, esses mandamentos judaicos? Agora é novo. e aí Mateus vai lembrar, não, nenhuma vírgula será tirada, tudo há de ser cumprido. Por isso, então, temos que lembrar da lei de Deus. Esta lei é graça. Por isso, todo mundo com a mão na cintura, aqui na perna, nenhuma canada, nenhuma cola, prova agora. Vamos fazer uma prova agora imediata, prova surpresa. pergunta. A prova vale dez pontos. Cada pergunta, um ponto. Tá bom? E vamos ver quanto você vai tirar. As perguntas são, quais são os dez mandamentos? Você começa, o primeiro mandamento é fácil, todo mundo vai tirar, vai abrir a boca e falar com orgulho. Daqui a pouco, você vai perceber que o áudio vai diminuindo. e começa uma embolação. Sim. Mas nessa hora, você abre a boca, pelo menos, para que a vizinha não perceba que você não sabe. Pelo menos, você finge que está, não, você fala, não, aí vai emendando assim, quando é sobendo. E vamos ver quanto que você vai tirar nessa prova. Vamos lembrar os mandamentos da lei de Deus. Primeiro mandamento. Que maravilha. Amar a Deus sobre todas as coisas. Começa agora. Segundo mandamento. Começou a confusão. Começou a confusão. A harmonia já está ali fora. Segundo mandamento. Não tomar seu santo nome em vão. Abra um parênteses. Sabe aquelas figurinhas, estíqueles de WhatsApp? Tem uma que eu já aboli do meu WhatsApp. Deus leu o que você apagou. Olha o nome de Deus em vão, hein? Terceiro mandamento. Sumiu. Guardar domingos e festas. Quarto mandamento. honrar pai e mãe. Quinto mandamento. Quinto. Não matará. Sexto. Deus tem que ter muita piedade deste povo. É o sexto, né? Não pecar contra a castidade. Sétimo. não furtar, não roubar. Oitavo. Agora já era. Não. Oitavo. Não levantar. Nono. Não cobiçar. A mulher e o homem. E o último. Não cobiçar. As coisas alheias. Pronto. Viu sua nota? Está reprovado. Está reprovado a boa parte de vocês. Deus não veio abolir a lei. Só que esta lei no tempo judaico era muito externa. E detalhe, continua no tempo presente. É muito fácil nós hoje caímos no senso comum de que nós não temos pecado. E se nós temos somos muito pequenos. e o pior de tudo, nós não achamos pecadores e nos colocamos acima de outras pessoas e olhamos por cima. Segunda etapa da prova de hoje. Agora é o momento da confissão pública. quem já matou alguém levanta a mão por favor. Quem já matou alguém por favor levante a mão. Levanta alto. Eu quero ver quem matou alguém levanta a mão. Uma pessoa duas três quatro cinco cambadas de farisaicos e fariseus. O que vocês acabaram de ouvir, criatura? Quem por acaso já perdeu a paciência e xingou alguém? Levanta a mão. Quem já perdeu a paciência no trânsito? Já teve raiva e pegou pelas coisas da pessoa e deu vontade de ir ali gritar e bater e assim por diante e hoje não fez assim do fato? Quem não já feriu com palavras a pessoa no trabalho e em casa e assim por diante? Quem nunca fez isso? Hein? E não matou não? Isso não é matar não, gente. Jesus nos leva à profundidade. O início de tudo para que alguém chegue com uma arma branca ou que seja um revólver para poder atirar em alguém na verdade já começou dentro dela já começou a matar a pessoa dentro dela. O que é matar alguém? Olha, eu não quero viver com você eu não quero que você viva a sua existência para mim é ruim. E quando eu xingo o desejo mal para alguém não era mais do que é que seja estou matando quando eu não mato a esperança o sonho de alguém a alegria de alguém isso é matar só que isso não passa nas nossas consciências nós somos perfeitos santos puros imaculados viemos à igreja todos os domingos e comungamos o cristianismo não é uma prática externa por fora todo mundo pode achar que lindo que ele é tão devoto olha como ele ajoelha para poder receber a comunhão algumas mãozinhas são postas tão bonitinhas fecha o olhinho na hora da prega da homilia ou na hora da oração só Deus sabe o demônio que está ali dentro quem é casado aqui levanta a mão por favor quem já foi infiel à esposa a esposa levanta a mão Luzinho Luzinho é casado isso já foi infiel à sua esposa misericórdia pergunto quem nunca desejou outra pessoa atira a primeira pedra quem nunca despiu outra pessoa com os olhos levanta a pedra joga a pedra quem nunca procurou na internet outras imagens outras pessoas fazendo todas as coisas atira a primeira pedra quem nunca recebeu mensagem de whatsapp de grupo de whatsapp fica mandando e compartilhando pessoas de sua sexualidade atira a primeira pedra com os seus casamentos vocês traíram vocês são infiéis e tem a coragem você é fiel você é infiel quem nunca e não podemos achar que isso é normal lutamos é a natureza humana sim desejamos sim mas o que devemos fazer pronto vamos arrancar acabar fechar a igreja fechar as portas vamos embora todo mundo junto por isso que Deus é misericórdia está vendo porque Deus te ama e por que você se coloca acima de outras pessoas quem lhe dá o direito de ser acima de outro se eu tiver que escolher em que tem que passar um final de semana com um santo e um pecador eu vou escolher viver um final de semana com um pecador se eu tiver que encontrar com alguém publicamente pecador eu vou encontrar publicamente com um pecador mesmo que isso suja a minha imagem mas ele tem a possibilidade de conversão o que o encontro não pode acontecer lembra-se de Zaqueu o publicado o cobrador de impostos quando encontrou com Jesus Cristo o que aconteceu eu vou devolver quatro vezes mais o que eu roubei o que nós sabemos o que aconteceu naquele encontro essa semana quem pode saber o que apareceu o que foi falado em Roma esses dias e como nós levantamos a cabeça a língua para poder dizer e mal dizer uma pessoa que simplesmente acolheu outra pessoa em nome do amor porque nós cristãos como Jesus Cristo ele acredita até a última hora na conversão da pessoa mesmo que tenha que morrer do lado dele se fazer um igual para que na hora hoje mesmo entrarás comigo no paraíso mas nós não nós somos santos somos puros somos melhores somos a casta hipócrita uma sociedade hipócrita um cristianismo falso porque por dentro estão tudo carcomidos por dentro cheio de pornografia cheio de infidelidade e estão matando as pessoas nas redes sociais vomitando o ódio eu tenho nojo de pessoas assim que se colocam acima das outras e não reconhecem sua pequenez quem é você para tirar a primeira pedra não defendo ninguém não defendo o pecador o seu pecado mas a pessoa tem que ter a sua dignidade a sua possibilidade quem é você para julgar quem é santo quem não é se vai pular carnaval se vai pular carnaval se viu isso aquilo outro sociedade hipócrita cristianismo podre ou reconhecemos que nós não somos nada porque se não é ele quem seria digno de estar aqui quem é digno de comungar quem é digno de entrar nessa fila de comunhão ninguém porque ninguém nós reconhecemos nossa pobreza nem eu mesmo tenho coragem de olhar no espelho e perceber que eu sou nada e eu me acho poderoso porque eu dou o dízimo venho à igreja participo de uma coisinha e outra faço uma doação dou umas roupinhas quando alguém morre de alim vai dar chuva faço uma caridade estou bem comigo mesmo mas por dentro é nada nada e vamos alimentando publicizando colocando essa igreja nojenta essa igreja que se mistura a igreja vai se misturar com os pecadores sempre porque é a missão da igreja porque Jesus Cristo veio para estar com os pecadores e se você não se acha pecador morra filha morra porque seu lugar é o céu porque a igreja é formada de pecadores porque ele veio para nós e se nós não reconhecemos nossa fraqueza cometeremos os mesmos pecados dos fariseus no passado e vamos crucificar os cristos que se levantam hoje para lhe anunciar a misericórdia dá nojo de ver um cristianismo hoje como está sendo feito e pregado e anunciado não sou nada eu escolho eu escolho e quero por mais difícil que seja a palavra de Deus a palavra de Deus difícil muito difícil por quê? porque estamos mergulhados na nossa miséria estamos acostumando com o nosso pecado quer falar mais? quer doer um pouco mais? vou nem perguntar levanta a mão quem é divorciado aqui? vamos levantar a mão quem é divorciado? como o divórcio está presente hoje no mundo e nós estamos acostumando com o divórcio por quê? o que importa é a minha felicidade o meu querer o meu bem estar está em pecado filho está em pecado toda a nossa família nós temos pessoas queridas que passam e vivem a dor do divórcio não é vontade de Deus e as pessoas hoje são fracas cada vez mais fracas não engolhem às vezes um pouco do sapo são muito rapidamente a primeira coisa que passa na cabeça é o divórcio não eu vou ali pedindo a graça a força tenho que aprender a conviver tenho que me converter tenho que mudar eu tenho que mudar o outro e assim vai e na graça de Deus e se eu escolho o caminho de Deus Deus te dá a capacidade e a graça agora se você quer escolher a sua vontade Deus vai continuar te amando filho mas não venha querer as mesmas heranças daqueles que procuram estar diante dele a vida é feita de escolha olha como está escolhendo e olha para a sua vida olha para dentro de você somos nada eu como padre não sou nada gente não sou diferente de vocês não tenho os desejos vontades cobiças tudo mas o que? luto comigo mesmo a pior luta que nós fazemos é conosco mesmo você pensa que é fácil pregar, anunciar não o primeiro ouvido mais próximo da minha boca é o meu e falo muitas vezes para mim mesmo e quando eu falo para rezar Ave Maria Ave Maria Ave Maria é o que eu mais faço na minha vida Ave Maria Ave Maria abaixo a cabeça tenho que dominar os meus instintos as minhas paixões dominar as minhas mãos celular hoje é muito fácil dominar esforçar um pouco mais não somente eu mas Deus nos pede ao menos um pedaço um querer o resto ele faz se depender só de nós nós não conseguimos mas é ele que vai ajudando mas no mínimo eu tenho que pedir Senhor me ajuda me ajuda e o que eu faço todos os dias todas as missas Senhor me ajuda porque eu na minha humanidade eu sou fraco falho, falho muitos falam que eu ajudo nas pregações eu estou no meio de vocês não estou separado estou no meio lutando igual e o máximo esforço para não me colocar acima de ninguém porque eu não estou porque só eu e Deus sabe da pobreza da miséria que é aqui dentro e eu não me coloco acima e me esforço olha quando não tenho conhecimento não falo procuro não julgar porque eu não tenho conhecimento de causa eu não sei eu não sei o que aconteceu eu não sei o que falaram por isso eu prefiro ficar na minha insignificância e pedir a graça de Deus que ele tudo sabe que ele conduza é o que eu busco na graça de Deus se depender eu estaria mutilado aqui hoje mutilado arrancaria olho braço mão e tudo se eu moraria talvez nada mas continue vivendo porque ele pede para viver é ele que dá força que entra nossa pequenez nossa miséria e fala vai você consegue vai vamos de tarde de novo se mil vezes você cair mil e uma levanta levante mil e uma porque ele te dá força ele não desiste de você louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo creio